Olá meu amigo Trader, como que você está? Estou muito feliz de apresentar para vocês que no vídeo de hoje a gente vai voltar a fazer o rodízio de robôs. O rodízio de Binary Bots, o que significa isso? A gente vai utilizar vários robôs para atingir a nossa meta. Preparei uma banca de 12 mil reais. Fiquem comigo que o dia está imperdível, eu tenho presente para você. Você que está entrando agora, o canal Pledge Trader é o maior canal exclusivo da Binary.com no Brasil. São mais de 1.500 clientes no mundo inteiro, mais de 9 mil inscritos, mais de 800 vídeos e 800 afiliados. E o nosso objetivo principal é ajudar você a fazer dinheiro, você que quer operar de forma verdadeira em opções binárias. Se você simpatiza no nosso canal, que todo dia traz conteúdo dos robôs gratuitos, estratégias gratuitas, já se inscreve no canal, ativa o seu de notificação, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos e vamos lá. Beleza, galera? Já estamos em nossa conta real, só vou voltar para a conta virtual. Primeiro, vamos ver a planilha, né? De acordo com a planilha, eu já mostrei para vocês, essa é a planilha mais segura do planeta que você recebe fazendo cadastro pelo meu link na descrição, onde você vai selecionar a sua banca. Por causa, a minha banca hoje está com 2 mil dólares. Então, selecionei 2 mil, cliquei e a minha meta diária é 12 dólares e 40. Eu não quero fazer mais, eu não quero ficar exposto ao mercado. Então, vamos trabalhar com ela. Lembrando que essa planilha lá foi feita com feedback de mais de mil, e 500 clientes. Então, quem segue a planilha bate a meta. Então, a nossa banca está com 2.231. Então, eu vou alimentar a planilha. A partir do momento que eu dei o enter, ela já calculou o meu limite de perda. Então, se eu perder 300, eu paro. Vai dar 300. Então, eu sei que a minha meta diária é 12 dólares e 40. Então, vamos de operação. Então, vou voltar para a conta virtual para vocês verem que estou em conta real realmente. E depois eu volto para real para vocês verem que estou na real. Falei errado. Disculpa. E eu peço que vocês já deixem o like e o seu comentário para ajudar. E fiquem comigo que eu tenho a surpresa para vocês no final. Deixa eu voltar agora para a conta real. E vocês sabem que mudou o sistema agora de robôs gratuitos. Vocês vão ter que ser cadastrado no e-mail que está na descrição. O robô vai direto para o e-mail de vocês. Pode levar um tempinho. Então, podem ficar tranquilos que vai chegar o robô. Se não chegar em 2 dias no máximo, que eu duvido que chegue, pode me chamar no privado que eu trago que eu vou desenrolar para vocês. Então, vamos de operação. Já cheguei em conta real. A gente está aqui. Vamos escolher o próprio robô. Eu peço a vocês que escrevam nos comentários qual banca que vocês querem que eu opere. Pleds, meu nome é João e eu tenho uma banca de 700 dólares. Eu quero que você use o robô X. Faça isso que é melhor para a gente. Escreva para vocês a banca que vocês têm e o robô que vocês querem que a gente opere e que a gente vai operar. Beleza? Então, vou fazer o seguinte. Já que a nossa meta é de 11 dólares e 40, vamos começar a fazer um rodízio. Eu já vou entrar com o Megalodon. Vou começar com o bot Megalodon. Ele já está aqui. Peço só vocês que deixem o seu like e o seu comentário, tá? Já deu para o meu bot. E vamos trabalhar sempre em conta real. Cuidado com os golpes para vocês saberem se a conta real ou não. Aqui tem que ser o 4, a referência 4 no final 1 e sempre o CR. Quando o cara te mandar o print de alguma coisa, fala, cara, faz um vídeo clicando na conta virtual e voltando e indo igual eu faço. É muito melhor, ok? Vamos aguardar. Enquanto o robô pegar loss, eu vou mostrar o que a gente faz para recuperar. Eu não deixo o robô passar de 5 loss. Eu vou mostrar para vocês o nosso sistema que a gente desenvolveu, tá? Ó, terceira loss. Tudo bem que é com o sistema de proteção do Pledge Trader. Ó, 3, 4. Shift Even. Já recuperou. Vamos aguardar. Eu vou fazer um dólar com cada robô e vou trocar. Esse já é o bot Megalodon do canal Pledge Trader. É um robô parinho que trabalha com o sistema de proteção. Pode ver que ele não dobra fazendo 70.4, 2.8. Aqui ele já estaria apostando, apostando aqui 12. A gente só apostou 3. Porque ele trabalha com esse sistema. Mais uma unha para. Eu quero fazer um dólar com cada robô. Ele ganhou. Então, o Megalodon acabou de bater a meta e fez um dólar. Eu vou para o próximo robô. Então, o Megalodon bateu a meta. Ou vou entrar com o Eagles do canal Pledge Trader. Entrei e já dei o play. O Bot Eagles também é um robô parinho. As pessoas têm pedido muito para fazer rodízio com os robôs novamente. Então, a gente vai fazer. Eu só peço que vocês fiquem com a gente para acompanhar o que é um passo a passo do Day Trade Real. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, fiquem comigo que eu vou dar dicas extremamente valiosas para vocês. E quero que vocês escrevam. Se vocês querem que eu pegue com banca pequena, fique na banca alta. Eu, particularmente, não vejo necessidade de operar em banca alta porque não é a realidade de vocês. Então, vocês têm que parar de se preocupar com o quanto eu ganho. E se preocupar com o quanto vocês ganham com os nossos produtos. Pelo menos eu penso assim. Escrevam nos comentários. A gente sempre vai seguir a planilha do canal Pledge Trader. Não vamos inventar. Sempre vamos seguir essa planilha. Porque graças a essa planilha eu conquistei tudo que eu tenho hoje. O meu apartamento à vista, a minha Raleigh Davidson. Eu estou sem dívida nenhuma. E se eu conseguir, você também consegue. Como se o nosso souboi sempre trabalhando com a verdade, mostrando para vocês. O que é que realmente dá? O que é que não dá para fazer? E esse é o bot Eagles. Beleza, já fiz mais um dólar, 098, tá bom. Vou para o próximo robô. Vamos escolher o próximo. Arpia. Entrei com a Arpia agora do canal Pledge Trader. Vamos lá, Arpia. Ok. O Arpia também é um robô para ímpar. Sou apaixonado, robôs para ímpar. E eu não deixo robô passar de 5 lois. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Quando o robô chega a 5 lois seguidas. 6, na verdade. Fiquem comigo aqui. Lembrando que não existe robô milagroso. Todo robô você pode pegar uma sequência de lois, tá? Não existe isso. Então não caia em falsificações de conta, etc. Essa banca, ela custa aproximadamente 12 mil dólares, né? Ó, 4 lois, 1, 2, 3, 4 lois seguidas. Mas já recuperou. É um robô que também tem um sistema de proteção do canal Pledge Trader. A gente não quer quebrar banca. Então, a gente desenvolveu esse sistema de sempre recuperar o que precisa. Perdeu. E não você ficar dobrando, 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 não. Pode observar que igual o Eagles, igual o Megalodon, ele trabalhou só nisso. Sempre perdeu o recu... Ó, ele apostou 0,35. Perdeu. Na segunda, ele não dobrou para 0,70. Ele fez 0,39. E assim que trabalha o robô e já bateu a meta aqui também. Ó, 2,97, 3 dólares. Vamos para o próximo robô. Então, a gente pode, eu vou fazer esse ciclo, né? De Eagles, Megalodon, Eagles, Megalodon. Que maneira, vou ficar nesse ciclo. O primeiro robô foi Megalodon, né? Vou voltar para o Megalodon. Vou fazer esse ciclo, vamos ver o que vai dar. E se chegar a 6 lóis, eu mostro o meu segredo que eu utilizo para recuperar. Então, vamos ficar no Megalodon, Eagles, Megalodon, Arpia e Eagles. Vamos lá. Caraca, que maneiro. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Escreva nos comentários, não esquece. Plex, que eu tenho a banca X e eu quero que você opere com Arpia. Eu quero a banca Y, eu quero que você opere com Hiena. Escreve para a gente que é importante, ok? Então, eu entrei agora com o Megalodon e vamos de operação. Nossa meta é fazer aproximadamente R$ 50,00 hoje. Vai dar mais de R$ 50,00 para falar a verdade, né? E já recuperou novamente o ótimo do canal Plex Trader, o maior canal exclusivo da Binary.com. E, então saiam daqui que eu tenho a surpresa para vocês no final da aula. Não saiam daqui. Se você quer ganhar dinheiro na Baia, siga os meus passos. Não seguiu o que eu estou falando, você vai quebrar a banca. Você vai estar falhando o fracasso. Mais uma unha, a gente bate a meta. Como pode, isso aqui é o Megalodon. Então, vou ficar fazendo essa variação entre o Megalodon, o Eagles e o Arpia. Os robôs do canal Plex Trader. Lembrando que você pode adquirir esses robôs por Netl Air, PicPay parcelando 12 vezes, excluiu o depósito bancário. E comprando dois robôs, você leva três. E comprando quatro robôs, você leva seis. Então, quem gosta de fazer rodízio, ele é perfeito. Tá? Chegando 4 dólares, eu paro. E aí, eu vou para o próximo robô. Banca de 2.234 dólares. Ou seja, banca de 12 mil reais. Para vocês verem. Vamos lá. E batemos a meta aqui. Beleza. Já fizemos aqui 4 dólares. Então, vamos para o próximo robô. Agora foi o Arpia. Ah, não. Agora é o Eagles. Perdão. Agora é o Eagles. É importante ficar nessa ordem, tá, galera? Não sai dessa ordem, não. Quando o Eagles ficou aqui, eu paro na mão. Se você usou o robô XYZ, depois é o XYZ. Não fica XYZ aí, não. Vai entrar no meio outro. Então, agora, que combinação legal que ficou, hein? Eagles, Arpia e Megalodon. Lembrando que não existe milagre em opções binárias. Se DM aqui, se pegar seis de lojas seguidas, eu vou mostrar como é que eu recupero, tá? 3, ó, três lojas consecutivas com os robôs, mas já recuperou. Enquanto isso, a gente vai conversando, gostando para vocês, operações em conta real. Lembrando que cuidado quando vocês ficarem vendo prints, vídeos, porque as pessoas podem falsificar. Vou ensinar a falsificar no sábado que vem. Sábado que vem eu vou mostrar a vocês como é que eu falso fixo isso aqui. O pau vai quebrar. Quando alguém te mandar um vídeo, eu fiz tanto, você fala, cara, me faz um vídeo voltando, a virtual para real, aí todo mundo quer. Aí o cara vai te dar desculpa, não, você não confia em mim, não tem que provar nada. Né, sempre assim, hein? Então, você tem que ficar esperto. Mais uma win, a gente troca o robô e ganhou. Beleza? Então, se o Eagles entrou, agora eu Arpia. Cadê o Arpia do canal? Entrei com Arpia. Já deu play novamente. Já vamos fazer aqui 50% da nossa meta, tá? E não existe... Ah, não, Pleds, o Joãozinho fez 50 dólares um dia, parabéns. Compre o robô do Joãozinho e tenta fazer o mesmo. Por quê? São contas falsificadas, contas mascaradas. Quem tem de Photoshop, cara, faz isso aí mole. Engana todo mundo. O único trader que opera todo dia em quanto a real sou eu. Eu mostro para vocês. Sempre volto, mostra depois, como é que faz. E, dependendo dos comentários, eu vou fazer o saco de 2 mil. Eu vou ficar com 230. Porque eu já estou vendo que os vídeos vão ficar longos e a galera não assiste. E se a galera não assiste, eu não ganho do YouTube. O YouTube não paga a gente, não. Agora nós já estamos com o próximo robô. Ó, vou fazer uma promoção para vocês, hein? Na compra desses três robôs, vou fazer um preço bem bacana para quem quiser adquirir. Beleza? Pode ficar tranquilo. E o canal do Platinum é o que vocês estão vendo. A gente trabalha sempre com a verdade, mostrando o quanto de dinheiro a gente faz diariamente. E você vai participar, ó, batemos a meta de novo, já estamos com 5 dólares e 95. E, se foi o Arpia, eu entro com o Eagles. Caraca, será que eu descobri o segredo para falhar a binary? Errei a ordem, errei. Não é legal errar a ordem não, tá? Vamos ver se é uma boa pasta que vai vir para mim. Ó, 6 dólares e 26 já, em conta real. Sacode com o negócio ficar ruim, que a binary esquece, ó. Se você sacudir, melhora a operação, ó. Viu? Já ganhei. Quanto mais você sacudir, mais melhor. Olha o nível. Tô brincando, hein, galera. Primeiro que não tem mais melhora e também que não existe isso, né? Só uma brincadeira. Para de se contrair do canal Platinum Trader. Quando o cara te vender o robô, você pede para ele fazer assim, ó. Ai, não faz, né? Quando o cara te mandar o vídeo, fala assim, caraca, você fez tanto, pega agora a arma do robô e faz assim. O cara não faz nem pelo caramba. O cara não faz nem pelo caramba, pode observar. Caraca, o maluco vai ficar louco. E o canal Platinum Trader é isso, é o que vocês estão vendo. E já recuperou de novo, ó. Tá difícil, ele tá sambando. Quando a gente fala patinar o sambar, quando o robô, ele perde e recupera, perde e recupera, perde e recupera. Tipo assim, não sai do lugar. Ó, 6 dólares e 59. Ó, de novo, perdeu. Vamos ver agora. E a gente tá mostrando aqui a operação, o que dá para fazer, irmão. O que você tá vendo aqui é o que é o dia a dia de um trader na Binary.com. Bom, eu não vou ficar aqui mostrando a operação bonita, não. Você tá aqui, você vai ver o que você pode pegar. É o que eu tô vendo agora. Ali, ó. Pô, começou a patinar. Quando eu patino assim, assim que recuperar, você pode pausar o robô e trocar, tá? Você pode fazer isso. Ó, espera recuperar. Quarta entrada. Uma, dois, dois. Eu não gosto dessas combinações. Eu vou mostrar para vocês o bote, para vocês terem ideia, o bote Eagles. Quando ele toma quatro lojas consecutivas, ele para. E ele tem um tempo e depois ele foca. Eu quero que você se observe comigo um ponto. Que eu comecei a reparar os padrões na Bahia. Quando você operar o robô e aparecer tipo assim, 0, 2, 2, tá vendo aqui? Zero. Quando for assim, assim que o robô recuperar, você vaza fora, tá? Tenta operar no outro horário. É, não tem como provar nada. Ó, dois de novo, ó. Ele vai entrar de novo agora, ó. Mas ele recuperou. Mas vocês viram que está cada vez mais difícil? Quando o óleo bateu a meta. Pausei. Observe isso. Quando ficar repetindo o número, vaza fora. Se não, boa parte, tá? Entrei com o Megalodon. Peço que você deixe o like no seu comentário. Você que está entrando agora e não conhece o canal. É o canal todo dia vai trazer conteúdos a fim de ajudar você. Robôs, estratégias, operações e conta real. E bastante conhecimento sobre opções binárias no mundo da Binary. É o maior canal da Binary. Então ajuda a gente compartilhando o vídeo com o amigo. Mostrando pra ele, ó, o Pledge todo dia que tu vai trazer um robô. Uma estratégia legal, um conteúdo bacana pra gente. Ajuda a gente, tá? A galera só quer saber de robô baixar. Mas nem deixar o like que a galera tá deixando. Aí é difícil. Aí é difícil pra caramba, né? Com aquele ditado, né? Gozar com o pau dos outros é fácil, né? Não dá pra ajudar, não? Deixando o like seu comentário. Sua mão não vai cair. Ó, ficou difícil. Ficou difícil. Estamos em conta real. Não vou trazer pra vocês operações bonitas. Vou trazer operações que vocês vão pegar. Mas já recuperou aqui a bote Megalodonf. Vocês estão louco, cachoeira? Vocês estão louco? E vamos de operação do Canal Pledge com mais uma win. Cadê? Já recuperou. Beleza, 7 dólares e 10. Vamos para o próximo robô. Então estamos 7 dólares, já fizemos 7 robôs. Já fui Megalodonf, agora é arpia. A nossa meta é fazer mais de 50 reais hoje, tá? Obviamente que a planilha tem os top loss. Eu já desenvolvi essa estratégia que eu já comentei pra vocês. Eu não deixo, eu vou passar de 6 lóis. Eu pauso. Eu prefiro ficar com 6 lóis negativo. Ó, eee, eee, eee. Tá ganhando tudo? O arpia tá passando, você olha, ó. Perdeu. O arpia, ó. Vou sacudir que sabe que melhora, ó. Ó. Vou sacudir que melhora, ó. Ó arpia. Bora arpia. Bora arpia. Ganhou de novo. Eee, o arpia tá nervoso hoje, hein. O arpia tá nervoso, hein. E ganhou de novo. Eee, eee, arpia. Violento demais. Perdeu. Estamos em cota real, meus amigos. Fiquem comigo até o final que eu tenho uma surpresa pra vocês. O meu medo é esse. O vídeo vai ficando longo, a galera não assiste. Entendeu? E eu tenho que trazer conteúdo pra vocês assistirem tudo. Você que não fez o cadastro na Binary, faça na descrição e me chama no privado. Que eu vou te dar um robô, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar todo o meu suporte e a minha planilha de gerenciamento mais segura do planeta. Então, você que tá com banca quebrada, nunca colocou saldo, ou então só pere virtual, esquece essa conta, faz uma outra pelo meu link e me chama no privado. Vai valer muito a pena pra você. Já estamos com 9 dólares. Ó, e ganhou de novo. Mais uma operação em conta real e só o canal Pletschrader faz isso. Podem falar mal do meu canal, não tem problema nenhum. Inclusive, eu adoro que vocês fazem propaganda de graça. Eu tô fazendo grana pra caramba e outra, galera. É por conta dessa pandemia, eu não consegui fazer a mudança no apartamento. Comprou um apartamento à vista lindo. Eu quero que vocês vejam comigo, ele vai ser o meu escritório, ele vai ser a mansão Pletschrader. Pletschrader. A mansão é brincadeira, a parte da gente é pequena. Mas o pessoal tá me zoando aqui no privado, pra botar a mansão Pletschrader, inscrever-se. Aí eu vou escrever de brincadeira, se eu só posso zoar a gente. E quando vier no Rio de Janeiro, vamos de operação. Nove dólares e cinquenta e um. Vamos fazer dez do letra, né? Dez do letra tá bom, senão vocês vão bater pra caramba. E já fiz. Beleza. Fizemos aqui dez dólares e treze em conta real. Quanto que nós fizemos aqui? Dez dólares. Tá, fizemos cinquenta e dois reais aqui. E eu tenho um presente pra vocês que eu vou passar. Preste atenção, não saio daqui. Muitas opções binárias, é um mundo muito frio, um mundo escuro. Se você não cair pra dentro, na verdade, você vai quebrar. Você vai ser enganado. E o canal trabalha todo dia. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal, comentem, participem. Quem comenta, participa dos nossos sorteios Mensagem Banca Curso, tá? Faça o cadastro. Quer ganhar dinheiro, quer aprender, fazer um investimento em você. Aprender a operar como meu opero, como eu faço dinheiro no dia a dia. Tem meu treinamento na descrição. Você vai baixar quinze robôs e eu vou te dar cinquenta reais e ganha a tele pra sua primeira manhã. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, tem meu contato aqui embaixo. E valeu, galera. E valeu, galera.